E aí galera, tudo bem? Vamos fazer mais uma explicação do MISO AGM-88. Como um arquivo de PDF que mostra para vocês, vamos usar o modo HAS, que é Warrant Ascensor. É uma ferramenta que pode ser usada para buscar o arm-hand, para detectar e transferir alvos. No Falco BMS 4.33, houve algumas atualizações, por isso eu vou colocar o texto aqui para vocês lerem. Qualquer coisa, só pedir o PDF que eu mando. Por isso, leia o texto que se segue. Qualquer coisa, só dá uma pausa aí pessoal. Sistema HAS. Sistema HAS. Sistema HAS. É esse aí, acabou. essa é toda a parte que eu consegui traduzir sobre a informação, no resto eu tenho de procurar na internet vamos passar aqui de novo, rapidinho é isso aí, agora vamos lá dentro do Falcon BMS para praticar, bora lá e aí galera, tudo bem? vamos testar o nosso AGM-88 no modo H-A-S como eu mostrei lá no arquivo de PDF vamos usar aquele mesmo ponto de ninho de SAM vamos dizer assim, que nós criamos na nossa missão vamos ligar o armamento modo AG SMS missil ligado vamos colocar ele no STPT 56 que é o sensor para aquele lado lá beleza vamos testar o modo H-A-S W-P-N POS H-A-S beleza vamos ver aqui nossa tabelinha então o Z-Smith está selecionado vamos ver o que ele acha lá quando chegarmos ali perto do 56 vamos ver o que ele vai achar ali vamos esperar um pouco nesse sistema nós temos de selecionar os ovos que quando eles aparecerem ali observa que eu deixei o radar a terra travado lá vamos ligar nossas contramedidas com vamos mostrar que é ambiguamente tem uma antena ali e tem uma antena ali tem uma antena ali e tem uma antena tem uma antena ali Vamos aguardar um pouco para ver o que aparece ali, né? Estamos a 60 milhas náuticas do ponto e nada dos caras aparecerem aqui. Opa, temos um S5. O S5 já apareceu. Deixa eu voltar aqui. Temos um S5. Com certeza ele é a prioridade maior. Vamos ver se aparece outro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos a 46 milhas náuticas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 30 milhas náuticas. Só apareceu o S5. Se aparecer um RDI aqui embaixo, você pode atirar. Opa, tem um S2 já. Pera aí. O que é isso? Meu Deus, esse S2 é foda. Ele vai te pegar. Vai não, vai não. E vem outro. Olha lá. Esses caras são atrevidos. Pera aí, senhores. Sai pra lá, bicho. Pera aí, deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Nossa, só quebrei a aeronave de novo. Tá, então temos um S2, né? Temos um S2. Temos um S2. Vamos ver se a gente trava nele. Esparei. O Príncipe, ele tá na nossa frente. Vamos ver se a gente pega ele. Esparei. Vamos ver se o Miso chega lá, Celso. Ih, ele tá tentando nos pegar. É, peguei, mané. Olha da onde tá saindo ali. É bem aqui na frente. Tá difícil, hein? O 5 ainda tá ativo. Então, vamos pegar o 5. Não, tem um 3, um 4 aqui, filho. Pode? Virou o Ninho agora, bicho. Vamos pegar o mais próximo. O 4, eu acho. Ah, meu Deus. Tá difícil aqui hoje, filho. RDI, RDI, RDI. Cadê, cadê, cadê? Pode atirar. E já tem um Miso ali na minha cara, filho. Sai, 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 sai. Me pegou! Ah, não! Cai fora! Caralho! Me pegaram, filho. Ei, Jesus. Ei! Nossa, tem Miso chegando até agora. É, sério. Vou ter de postar outro vídeo. O que eu disse aqui, tá difícil. Os Miso tá passando até agora, filho, hein? É isso aí, pessoal. Fim da missão. Fim da missão. Tchau. 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 Tchau.